Eu chamei todo mundo pra gente conversar daquele negócio lá que eu tinha conversado com você, tá ligado? Fala a verdade, Chef. Você falou que você criou aqui, que eu cheguei fazendo bagunça e tudo mais. A live não bateu neve o que você disse. É. E eu tava falando com o Davi que se ele fosse, a gente ia também, viu, tá? Não, pai. Vocês vão também? Bom dia! Como vocês estão? E, gente, olha só que conhecidas. Quem é essa? Quem é você? E essa câmera na minha frente, isso aí? Gente, é isso. Começando mais um delesinho. Melos fios de maquiagem, porque alguém... Não sei também quem sujou. E, gente, vocês já leram aí no título? Sim. Está chegando mais uma pessoa aqui na casa e eu vou trollar ele de primeira já. E ele vai cair, porque ele, assim... O Davi é uma pessoa muito emocional, entendeu? Ele é muito, ele não parece, gente. Mas ele é muito emocionado. E aí eu vou falar que as pessoas não gostaram dele. Que ele fez alguma coisa, que as pessoas acharam mal. Isso aí mesmo. Isso. E eu vou caçar onde tá o resto do povo, porque eu não sei onde tá. Quando a casa vai ser bem, vai cair também. Isso. Tipo assim, cair não. É... Tô lá junto. Fica aí e eu já volto. Isso, tá chovendo. Tá no sol, não. Tá no sol, né, agora? Toma. O filho tá dando fome, galera. Rumei a cama de você. E a gente tá na sua. Zona minha? Fazendo. Lucas. Fazendo nada. E o que vai acontecer hoje? Surpresa. Eu teria se esquecido. Isso. Já esqueceu, mas já lembrou. Olha quando lembra. Olha o sorriso de como é que vai. Isso. Mano. Isso que é bom, massa. Gente, vai chegar uma pessoinha nova, né? Assim, muito amigo nosso. A Vanessa tá assim, tá doida pra conhecer. Eu não conheço. Não conheço, mas tá doida pra conhecer. Mas eu ouvi bastante falar dele. Bem ou mal? Muito bem. É. Bem até demais. Ih, será? Um novo casal? Que isso, Pedro? Cara, eu não posso falar. Menino nem chegou ainda, cara. Eu não posso falar bem de ninguém. Eu não posso falar de nenhum menino que eu quero pegar. Que eu sou Sazon. Ah, tá. Vocês sabem o que vocês estão fazendo comigo? Vocês estão acabando comigo. Eu não falei no meu canal ainda que ela... Gente, a Vanessa, a Vanessa... A Vanessa, ela entrou na nossa empresa, assim... Vem a nossa amiga e tal. E ela ficou conhecida como Sazon, né? E assim é o quê, Pedro? Tempera todo mundo. Quem tempera é todo mundo. Tempera ali, tem... Tem que dar mole... Você dá mole, a Vanessa tá dando em cima da C. Mas a Vanessa tá ensinando. Ela tempera daqui a pouquinho. Mentira! Não vai com quase ninguém. Não vai com quase ninguém. Quase ninguém. Olha a reputação. Que isso, Cuca! Mas que eu caí. Tá, agora que... Pera aí. Continue aí. Já que da última vez... Ah, não! Nossa, gente... E eu vi quando a Clara começou... Meu Deus do céu, gente... Ele tava me dando um apelido... Vanessa Sazonzeira. É. Sazonzeira. Lúga, você não pode falar nada. Você também era mal Sazon, tá? Mentira. É. E você, além de Sazon, você pegava. Mentira. Porque eu tempero, mas eu não pego. Você pega. O pior, né? Que é assim, quando você tempera e não pega. Não, mas sabe o que que é? É porque eu não tempero nem nada. Eu só... Mas deixa eu explicar. Mas é porque, assim... Sabe por que eu tempero? Porque eu quero ter certeza de que eu não vou me arrepender de pegar a pessoa. Porque eu não vou me arrepender de pegar muita gente. Então eu tempero pra ver até onde vai. Pra ver o que que a pessoa vai falar. Pra ver como ela vai reagir. Pra ver se, tipo, realmente vale a pena eu ficar. Porque, gente, pessoas dão dor de cabeça, né? Deixa um beijo, Vanessa. E daí? Mas eu tenho que saber se eu não vou me arrepender. Porque eu já me arrependi tanto... Você tá um pouco intrigada com esse tipo de câmera. Tantas vezes que eu falei assim, é só um beijo. Quando eu vi, ó, me lasquei. Mas é porque você deixou você confiar. É, que você é iludinato. Não, não. Tá aqui? Não, não. Aqui? Não, eu não deixei nada. Nada, nada, nada. Tchau. E aí, bora. Aqui aconteceu meio diferente. Essa aqui foi uma vaca. Ah, so sorry. Foi, foi. Só assim. Foi uma vaca. Me desculpa se eu sou uma vaca. Correguei e caí. Vou evitar isso aqui. Não, gente, não dá. Eu vou sair daqui que eu já me estresso que tá chovendo muito. Meu Deus, eu já estamos comendo na mesa. O W já vai pagar a conta, tá na ponta. E essa coisa, essa blusinha, essa nada. Vamos comer aqui, já. Gente, avalia isso o W aqui, ó, que a cama. Vou dar um oi ali perto de sobrar. Ah, tudo bem, gente? Eu tô ensinando o quadro que eu te ensinei. Aquele que tu. Me trocou, então. Ah, meu filho, você já tinha me travado. Gente, eu só ficar deitado. Eu sabia que você ia falar isso. O Belen quer dar um oi, gente. Oi, povo. Pode vir aqui pertinho de mim? Gente, é o seguinte. Eu estava aqui pensando no que eu posso falar pro W, que as pessoas não gostaram dele. Eu não falei que eu vou fazer isso pra Vanessa ainda. Você acha que eu vou falar? Fala, fala porque, senão eu vou falar que é isso. A gente não faz isso comigo. Tá. Vou falar que é mentira. E eu posso falar pro W? É. Vai falar que ele chegou muito brincando muito com todo mundo. Que a produção não gostou disso. Que a produção não gostou disso. Que ele tá brincando muito com todo mundo. É, e que eles estão... Que não era preferido do W. É. Que foi uma aposta errada. Então, vou fazer isso. Só que você chega assim. Amigo, tem hora que vai te contar uma história. Mas, tipo, eu sou o Tommy, então... Desculpa. Mas não fica chateado. A gente vai melhorar isso. Tá. Vou falar isso. Então já volto, gente. Vou falar isso. Gente, eu cheguei aqui no quarto da Vanessa. E eu tenho que explicar pra dona da casa, né? Porque a gente vai fazer. Já sabe o que eu vou fazer? Ok. Porque você já sabe o que eu vou fazer? Uai, eu vi você sussurrando. Você não falou nada? Certeza que ia ter na lá, gente. A cara dele já dá descansar na lá. Presta atenção. O W chegou hoje, né? Certo? Uhum. A gente vai falar pra ele que eu te não gostei. Eu gostei. Eu gostei. Mas vocês, a mãe da Vanessa, o Alisson, a Vanessa, o Pedro, não gostaram dele. O que é isso? Mas todo mundo amou o menino. Por isso que ele veio me perguntar o que eu odiava ele. E eu falei que eu te odeio o que, menino? É, isso mesmo. E a gente vai fazer isso. Gente, você tá fazendo desde quanto com ele? Desde de manhã. Louca. Eu vou chamar ele aqui e aí a gente dá um apavoro nele. Eu já falei que seus pais já foram comprar passagem. Eu falei que a Vanessa, o Pedro, o Alisson e a Lika foram comprar passagem pra... Mas a gente já fala que... Então, o que é que ele vai embora? É, a gente vai inventar alguma coisa. Eu tenho que sentir que eu sou muito fria? Sim. Então é isso, gente. Eu vou posicionar a câmera aqui e vou chamar ele. Ai, que medo! Gente, já reuniu todo mundo aqui. E todo mundo é um cara triste quando dá pra chegar. Mas porra, eu quero ser um cara triste. Eu acho que vai ficar aqui, né? Gente, eu vou estar... É, não. A gente não quer. Eu inventar as coisas. A gente não quer. Eu invento você e eu invento você. Ah, eu e o Pedro e meus pais? Isso. Nós somos os vilões da história. Isso aí mesmo. Sim. Não, mas é porque eu comecei o vídeo, entendeu? Hum... Ai, que bom. E eu sou amiga dele há muito tempo, gente. Não tem problema para parar do nada. E outra. Nossa, que tomou. Fala aí. Não, eu chamei todo mundo pra gente conversar daquele negócio lá que eu tinha conversando com você, tá ligado? O que você quer falar alguma coisa nisso? Que é... O que foi que você falou pra ele? Eu falei, tipo, que vocês não estavam... Não, fala a verdade, é. Você falou que você me criou aqui, que eu cheguei fazendo bagunça e tudo mais. Não, eu vou falar, tipo, que você chegou aqui, tá ligado? Aí começa muita gracinha. É porque aqui a gente gosta de trabalhar sério. Tipo, a gente não tem muita paciência pra quem fica brincando. Eu achei que você brinca demais, tipo assim. Amigo, mas eu avisei muito antes disso que ele era uma pessoa assim. Que esse é o jeito dele que você tá sempre errado. Então, tipo assim, isso não... É, mas aí agora que a gente tá vendo que a vibe não bateu e, tipo, eu não acho que tá indo bem, sabe? É isso, é, a gente conversou pra caramba depois de eu vir pra Recife, de eu chegar aqui e você fala que a vibe não bateu. Tipo, é que eles não... É porque uma coisa é conversar por celular, é uma coisa de conhecer pessoalmente, entendeu? Às vezes é muito diferente. Não, mas eu sei que nem que eu fizesse falando sério. Não, o que eu fizesse também é a questão de vocês, eles chegarem, todo mundo fala com ele, não fala. Eu fizesse, eu reagir normal, aí entrar e vocês ficarem falando que o menino vai embora, que é o que vocês fizeram. Mas é porque primeiro a gente tava conversando e resolvendo o que que a gente ia fazer, o que que a gente ia falar. É tipo, mas também não foi nem tanto vocês, foi o Marcelo. É, e era isso que eu ia falar, não, não foi só eu, né? Até foi a percepção de outras pessoas, dos meus pais. Tipo, logo no primeiro dia... E querendo ou não, a casa não é minha também, né? A casa não é minha. E meus pais vão comprar passagem, porque meus pais vão, porque eu falei a pessoa comprar e mandaria ela embora você comprar passagem pra meus pais. Não, não, não. Porque eu tava falando que... Mas já compraram a sua passagem, já. Eu tava falando pro W que se ele for... Mas eu sei que você não fique com água nem triste, né, porque... A gente vai ter um batimento difícil. É. Eu tava falando pro W que se ele fosse um dia também, eu já sabia. Não, pai, eu tô de respeito. Vocês vão também? Vamos, vamos, eu tô de respeito com ela, mano. Não, eu tô de respeito com ela. Não, porque tipo assim... Não dá pra baixo, gente. Vocês tão vendo, mano. Mas se eles querem eu, eu posso também obrigar eles a ficar aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu espero que você também entenda que é trabalho. Sei lá, né? Mas poderia mudar depois. Nada de novo. Pronto que eu vou entender. Tem alguma coisa pra falar? Vai me fazer. Melhor, senão ele vai ficar mal. Eu não te falo. A gente fala junto? Vamos falar junto. Melhor, né? É como vai ser! Ai, você é um querido! É um querido! Gente, é sério. Sem brincadeira. Todo mundo falou bem dele. É um querido, gente. Amigo... Não fica assim. Agora não tem sentido. Eu falei hoje, mas todo mundo gostou dele. Do nada, eu chego. Todo mundo saiu. Eu ia quebrar. Eu chegava falando assim. Você me faz pisar aqui no Nordeste pra me mandar embora? Eu quero nem saber. Meu papai, não pô, nada que eu vou ficar aqui mais uns sete dias. Que eu ia passar, gente. Só semana que vem. E você paga minha pousada de queijo. Gente, então é isso. O vídeo foi esse. Se você gostou deixa o like. Deixa o like. Comenta muito. Deixa o like. Beijo. Beijo. Beijo.